Alexandre de Moraes determinou que os crimes de militares que participaram do golpe do dia 8 de janeiro, militares golpistas, serão julgados pelo STF, pelo Supremo Tribunal Federal, e não pela Justiça Militar. Isto é realmente uma coisa inédita, uma coisa muito boa, que tira e poda os militares. Os militares estavam sem freios, então os militares têm que voltar para a caixinha deles, para a atividade deles, e têm que deixar a política de lado. E como os militares, durante 500 anos no Brasil, são golpistas, sempre foram golpistas, participaram de golpes, sempre se voltaram contra a própria população, já que nós tivemos só a Guerra do Paraguai, tivemos uma participação na Segunda Guerra Mundial, e acabou. O resto foi apenas golpes de Estado contra a própria população, que sempre defendendo bilionários, essa sempre foi a atividade dos militares das Forças Armadas. Então agora qualquer militar que tenha participado do dia 8, vai sim julgado pelo STF, e isso é uma grande conquista. O resto foi apenas golpes de Estado contra o Brasil.